Senhor Jesus Cristo, vindo de Deus, essa noite, eu me trago na minha vida, tudo no meu bem, tudo no meu sonho, Senhor Jesus Cristo, venha o meu bem, o meu nome, o meu Deus que eu sou, Senhor Jesus Cristo, venha o meu bem, o meu Deus que eu sou, Senhor Jesus Cristo, venha o meu bem, o meu Deus que eu sou,